Se você olhar direitinho, Bíblia aberta, verso 28, que está acima do verso 1 do capítulo 17, então o verso 28 do capítulo 16, não é? Em verdade, vos digo que alguns há, dos que aqui estão, diga comigo, alguns há, alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino, é forte. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu, em particular, diga comigo, ele tomou, ele conduziu, em particular, e transfigurou-se diante deles, como quem tirou a roupa, e o seu rosto resplandeceu como o sol, seus vestidos se tornaram brancos como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele, e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui, se quiseres, façamos aqui três cabanas ou tabernáculos, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E estando ele ainda a falar, disse que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me compraso, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos, e tiveram um grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse, Levantai-vos, e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, A ninguém contês a visão, até que o Filho do homem seja ressuscitado dos mortos, graças a Deus. Podem sentar, queridos. Que prazer, que alegria, quando o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos juntos. vivendo um número tão considerável de jovens e adolescentes também, ávidos pela palavra de Deus. Meu coração se enche de alegria. Quero cumprimentar o pastor presidente, assim como também o nosso querido superintendente Felipe, Jonas, e todas as pessoas que estão fazendo com que esse trabalho aconteça. Quero cumprimentar meu querido pastor Iveson, pastor Jairo, e demais companheiros que estão aqui me dando uma cobertura de oração. Eu sou muito carente. Antes que a gente entre nesse texto propriamente dito, pensei que poderíamos refletir ligeiramente sobre espiritualidade. Diga comigo, espiritualidade. Espiritualidade. A gente vive um momento histórico de muita efervescência espiritual, por incrível que pareça. Enquanto a gente tem uma geração, um tempo, uma cultura extremamente hedonista, egoísta, paralelamente também a uma efervescência de espiritualidade. E quando eu falo isso, não necessariamente me refiro à espiritualidade bíblica, legítima, verdadeira, mas à espiritualidade como sendo a dimensão do ser humano. A gente sabe que existem basicamente três necessidades no ser humano. A necessidade de significado, a necessidade de pertencimento e a necessidade do transcendental. E aí, então, essas três necessidades existem e nós convivemos com isso. De modo que a gente pode ver múltiplas formas de manifestações de espiritualidade. E a gente fundamenta isso aqui para que a gente possa pedir a Deus, rogar a Deus, que nos faça experimentar a cada dia de uma espiritualidade sólida, consistente, que tenha Jesus como centro, a palavra como centro, a prática como centro. De modo que a gente consegue identificar em alguns lugares, tristemente, a gente constata isso, uma certa espiritualidade patológica, estranha, translocada do Evangelho. E se a gente fosse aqui observar os traços, aspectos dessa espiritualidade patológica, translocada do Evangelho, a gente passaria o dia inteiro. Mas a gente percebe uma espiritualidade muito centrada na encenação, uma espiritualidade que é desapregada da vida, é uma espiritualidade mais de ambiente, daquele ambiente de culto, aquele ambiente onde as pessoas conseguem dar vazão às suas experiências e às suas manifestações de uma espiritualidade latente. mas na maioria das vezes é mera coreografia, é apenas um ambiente e eu às vezes tenho a impressão que em alguns lugares as pessoas entram na porta da igreja e parecem que estão passando um portal espiritual e ali eu posso exercer a minha espiritualidade. Jesus nunca ensinou que espiritualidade tem a ver com geografia, com lugar. tem a ver com vida, tem a ver com comunhão intrínseca, independentemente do dia, do horário, do lugar, não é mais uma questão de eu marcar um horário e nem cumprir um horário, até duas horas eu sou crente enquanto estou aqui e depois que eu sair daqui aí eu tomo conta da minha vida. Eu quero dizer a você que Jesus engoliu você. você sumiu quando Jesus lhe tomou. Sumiu. Então, lógico que eu tenho todo um estereótipo quando eu manifesto o meu culto, quando eu faço parte de um ambiente de culto litúrgico, mas a minha espiritualidade é muito mais uma essência e apenas a forma como eu exprimo como eu manifesto isso é a minha forma é o meu jeito mas aquilo não é necessariamente essencialmente a minha espiritualidade. uma espiritualidade profundamente egoísta quando eu digo egoísta não estou dizendo apenas no aspecto simples do termo mas muito centrada no ego no eu você sabe que existe a pior das preguiças é a preguiça intelectual essa é a pior das preguiças e existe a pior das vaidades é a vaidade espiritual e eu vejo muita gente que tem uma experiência incipiente básica mas não consegue fazer manutenção do seu orgulho do seu ego e a gente percebe isso gente extremamente espiritualizada mas com agudas dificuldades de conviver de repartir de dar de entregar de abraçar essa espiritualidade ela tem a sua vazante ela vaza num abraço ela vaza num acolhimento ela vaza numa visita em uma oração se esquecer um pouco de você mesmo para ser promotor da paz da harmonia e da beleza você é esse ente que se enche e vaza e a vida espiritual tem isso quanto mais você retém menos tem e quanto mais você é canal mais você tem oh bendito seja o nome de Jesus aleluia aquilo que Deus lhe deu não tenha medo de repartir porque de onde veio tem muito por isso que Paulo disse eu me gastarei vou sim não serei econômico em amar não serei passimonioso em olhar para o outro essa espiritualidade por aí faz junto que não pode ter um pouquinho de traquejo que já começa a amar o dinheiro o espelho o reflexo de si mesmo narcisista egoísta o Senhor não se agrada o céu não vai patrocinar o meu ego as minhas ambições pessoais Deus tem um sonho para mim Deus tem um plano para mim mas não é meu servo não é meu garçom não está submisso a mim eu é ele ele não a mim gente usando os dons espirituais os talentos para estorquir para ganhar para ter algum tipo de vantagem essa não é espiritualidade bíblica uma espiritualidade profundamente midiática não pode ver uma câmera Jesus está usando é bota o celular e bota o celular e Jesus está usando para quem está ali para quem está ali eu tenho saudade das reuniões de oração sem muita balbudia e o senhor dizia assim eu trouxe cada um de vocês aqui quero falar com vocês uma espiritualidade que precisa ser anunciada que precisa ser divulgada que precisa ser vista uma espiritualidade que odeia o quarto que tem pavor do silêncio do divinos ócios como já dizia Platão do estar a sós com a sua alma escute ser uma verdadeira espiritualidade ou ser espiritual é em um processo diga comigo processo sabe por que eu elejo esta palavra porque não existe uma coisa que você passa por aqui já sai pronto do lado de lá não existe isso não existe um manta não existe nada uma receita pronta que dentro de tanto tempo você tomando isso e isso você vai ficar assim é um processo de sublimação do ego porque quem mais atrapalha você é você o diabo não atrapalha tanto tanto mas eu oh meu Deus você sabia que as vezes satanás fica de braços cruzados dizendo assim esse daí não precisa nem de mim ele já bota os pés pelas mãos ele faz um serviço ele não precisa nem de mim sublimar o ego e ir se aproximando veja o gerúndio do Senhor alguém perguntou assim e Deus é grande mesmo como eu posso saber que Deus é grande o outro disse assim está vendo aquela árvore lá ao longe estou qual o tamanho daquela árvore eu não sei só tem um jeito de você saber vai se aproximando dela porque de longe você pode fechar ela em dois dedos mas quando você for se aproximando dela seus dedos sua mão não pode abraçar aquela grande árvore chegai-vos a mim e eu chegarei a vós diz o Senhor escute faça assim comigo por favor olha é uma subida a verdadeira espiritualidade é um caminho duro e árduo não é romantismo religioso é querer conhecer a Jesus de verdade experimentar de verdade ter contato de verdade mas é disso assim mostre a mim a sua glória por favor e veja que Moisés não era uma tábula rasa ele tinha um conteúdo mas ele disse eu quero mais quem quer mais de Deus aqui? oh glória a espiritualidade verdadeira às vezes nos leva a experiências bem cruéis e difíceis muito cruéis e difíceis a minha alma é cheia de marcas para poder estar aqui diante de vocês eu tive eu tive que experimentar oscilações crises vontade de correr de fugir vontade de esquecer de coisas que grudaram em mim mas que me enquadram todo dia de olhar na brecha da janela e ver que alguém que não tem esse compromisso parece viver melhor mas senti na alma a gravidade de uma coisa que colou em mim e que não vai sair de mim e que não abre mão de mim e quanto mais eu me debato mais gruda mais cola me leva a lágrimas e a choros e a perdas ninguém ganha Jesus sem perder muita coisa sem abrir mão de muita coisa ninguém consegue construir uma casa sólida sem abrir mão uma espiritualidade sólida sem colocar alguma coisa no altar do sacrifício eu amo tanto isso eu gosto tanto disso mas se eu continuar apegado a isso eu vou perder senhor a tua presença eu coloco isso no teu altar hoje isso me traz muito prazer senhor eu admito que isso já me trouxe muitas risadas e muita sensação alegria que mexe comigo mas eu coloco no teu altar hoje aqui hoje aqui hoje quando Jesus quis ter você ele subiu no altar do sacrifício se você quiser ter Jesus tem que subir no altar do sacrifício eu não posso barganhar isso eu não tenho alternativas não há caminhos fáceis rápidos é isso ou não é nada me obriga a abrir mão de coisas que me dão muito prazer exige de mim rupturas coragem você sabe José passou um caminho e Deus tinha um plano na vida de José foi não foi teve uma hora que Moisés desculpem que José foi assediado e alguém propôs algo pra ele e aquela proposta não era barata era cara não vai chegar na sua mão coisa barata porque Satanás sabe o que está em jogo vai chegar pra você coisas requintadas vai chegar pra você coisas finas e você precisa discernir o que está em jogo e aquele assédio não foi de um momento foi sistêmico insistente que às vezes convocava José a fazer serviços próximos a ela e havia uma fala havia um cheiro havia um jeito uma silhueta havia tudo ali até que somente isso não bastava e teve que haver um avanço uma coisa mais brusca e aí José não tinha mais dúvidas e José disse a palavra chave não não quero até tenho vontade sou saudável não sou alienígena mas eu não posso perder o que está em jogo aqui ou eu assino o meu passaporte para o trono ou eu digo que todo tempo a minha vida foi um blefe Mateus 17 um dos textos mais extraordinários das escrituras originalmente os textos bíblicos não estavam divididos em capítulo e versículo o que me deu a liberdade de trazer o verso 28 porque está ligado com a narrativa do capítulo 17 Jesus para um momento e os discípulos estão ali com ele e dentre tantas coisas que ele vinha dizendo ele abre um espaço e diz a eles uma coisa bem estranha bem deslocada da da costura e da rede e da engrenagem teológica que ele vinha dizendo sobre o final dos tempos e a vinda do reino de Deus ele começa a dizer na verdade na verdade eu vos digo que aqui há entre vós alguns que não provarão a morte até vir o filho do homem no seu reino ele não está falando da parousia ele se refere a algo bem específico ele se refere a uma manifestação subjetiva do reino de Deus algo subjetivo quer dizer não seria aquela narrativa do final dos tempos mas seria algo muito pontual e bem específico e Jesus sabe quais deles haveriam de passar por essa experiência mas eles não sabem e como são entes curiosos devem ter discutido sobre quem seriam esses especiais esses escolhidos a dedo para sofrer esse tipo de experiência que Jesus acabara de dizer seria uma experiência que ampliaria os sentidos e a percepção espirituais desses privilegiados Jesus está preparando essas pessoas que ninguém então sabe quais são para uma visão para uma experiência eu imaginário porque Jesus poderia suprimir essa informação apenas quando chegasse o tempo os levaria Pedro Tiago João vem um carro vamos ali quando Jesus diz assim vamos ali esse ali de Jesus sabe o matuto quando diz assim aonde é tal lugar alguém lhe pergunta o matuto diz assim ali aí você pensa que é logo ali é logo ali aí Jesus diz assim vamos ali e eles assim vamos eu ouço a voz de Jesus dizendo a você filha vamos ali liga assim oba oba simbora eu estou prontíssimo para o ali dele eu estou ansioso pelo ali dele a Bíblia vai dizer que Jesus era alguém extremamente seletivo ele veio e ama todo mundo é verdade mas extremamente seletivo em alguns aspectos a gente vê grupo de 12 a gente vê um grupo mais próximo de 70 a gente vê um grupo de 120 e havia esse grupo restrito que de vez em quando os evangelhos narram de que esses três Pedro Tiago e João eles gozavam de uma aproximação diferenciada de Jesus isso pode até contradizer alguns conceitos teológicos como Romanos 2 e 11 que para com Deus não há acepção de pessoas sim João 3 e 16 que Deus amou o mundo de tal maneira amou a todos não há ninguém aqui nem em lugar algum do mundo ou do universo que seja mais amado por Deus do que o outro e quando eu era novo convertido eu ficava dizendo mas por que esses três por que esses três por que logo eles em alguns momentos por que só eles para Deus não há acepção de pessoas todo mundo é essencialmente igual amém igual então aqui não existe o queridinho aqui não existe o mimadinho aqui não existe o especial então a premissa é que somos iguais aos olhos de Deus essencialmente mas na singularidade de cada um de nós nós somos diferentes uns dos outros somos em um aspecto iguais e no outro aspecto nós somos diferentes por causa dessa singularidade que me faz ser um ser único se você encontrar por aí algum Gilvã que tem essa mesma configuração repreenda que não é daqui só existe um eu só um você irrepetível é por isso que tem que valer a pena não haverá segunda chance você precisa respeitar a sua história algumas pessoas são estranhamente dotadas de um certo desejo um suspiro por Deus não pode ouvir a voz de Jesus que já se derrete vive catando buscando a uma inquietação santa uma curiosidade provocada pelo espírito e aquela pessoa vai e é como diz salmo 42 a minha alma tem sede de ti ó Deus eu ando suspirando como as cabras monteses pelas montanhas que andam suspirando pelas fontes das águas a minha interioridade a minha alma a minha essência e até a minha carne tem sede do Deus vivo isso de que sou possuído e dotado me impende para Deus me inquieta para Deus me faz dizer o nome dele desejá-lo de noite desejá-lo de manhã desejá-lo a tarde dotado de um senso de curiosidade de atrevimento atrevimento um povo que as vezes empaca e diz assim ou o senhor fala comigo ou eu vou morrer aqui mesmo entulhado aqui mesmo ou o senhor abre a porta faz alguma coisa por mim eu não tenho ninguém por mim a minha alma deseja ouvir a tua voz sentir a tua presença gente que não se acostuma com a ausência dele gente viciada na voz dele gente que ama o ambiente de culto e de adoração porque a alma é fervece se sente viva realizada plena você pode ver por favor salmo 143 verso 6 Felipe por favor faltando 5 minutos você pode me dar um toque aqui tem liberdade viu estendo estendo para ti as minhas mãos e a minha alma tem sede de ti como um terra sedenta diga assim eu sou terra que tem sede interessante que ele diz assim eu estendo a minha mão para ti agora esse adorador não estende assim ele estende assim porque ele não está pedindo algo dele ele está pedindo ele eu quero você se queres me dar alguma coisa tu conhece as minhas necessidades mais profundas mas tu sabes que a minha maior sede a minha maior ambição é ser inundado da tua presença da tua glória há muita coisa boa aqui embaixo mas nada se compara àquele que é o mais belo entre milhares oh amando suramandagá Jesus de Nazaré o dono da minha alma do meu corpo da minha mente do meu tempo da minha agenda dos meus sonhos dos meus dias do meu amanhã ele por que por que aqueles três eram doze por que aqueles três e eu vejo que alguém tinha vontade de perguntar mas quem é escolhido não tem culpa de nada diga não tenho culpa de ser amado não tem culpa não tem culpa ser querido amado aleluia aleluia agora algumas deixa eu ver o que eu coloquei aqui viu provavelmente essas configurações da singularidade desses três os tornou os tornou aptos para tal experiência existe algumas coisas aí os traços da matiz da composição da sua alma do teu psiquismo da tua singularidade que pende para Deus que tem sede de Deus isso isso te torna apto a sofrer e a ter muitas experiências com Deus e as vezes até ser destacado dentre família grupo sim por causa disso que pende e ele fisga isso e ele ama isso e a Bíblia diz que eles são escolhidos agora não necessariamente por virtudes porque ninguém é bom ninguém por si só é digno as vezes o que nos torna eu disse certas configurações e eu não preciso falar necessariamente de virtudes mas as vezes até de falhas você sabia que em muitas ocasiões por conta das tuas falhas ele te cercou cercou aí te coloca em um lugar tal que você diz assim mas por que tu me amas assim se eu sou tão inquieto se eu sou cheio de imperfeições traumatizado com tanta coisa mas é por isso mesmo por isso que Paulo disse assim quando eu penso que estou fraco Paulo disse assim em princípio eu vejo as minhas fraquezas como traços antagônicos adversos a mim mas depois eu descubro que misteriosamente nessas minhas fragilidades que me levam aos pés de Jesus eu descubro que esse aí é um viés que ele encontra para me quer taputar a presença dele a glória dele então Paulo diz assim se eu tiver de me engloriar sobre alguma coisa eu tenho muita coisa fraqueza minha fraqueza minha fraqueza minha e cheio de consciência delas eu vou a Jesus eu vou a Jesus deixa eu lhe dizer seis dias depois Jesus pega ele toma eu acho lindo esses termos ele pega ele toma ele leva eu não consigo subir a este monte sozinho mas ele pega ele toma e ele leva eu não sei nem porque estou subindo mas estou tomado estou sendo levado por ele louvado seja o santo nome de Jesus e leva eles até o cume do monte quando chega lá um ambiente de oração uma atmosfera de oração se faz Jesus ora eles oram mas de repente céu e terra começaram a comungar a estreitar a distância a oração traz você está ouvindo na oração eu descobri que céu e terra não são tão distantes assim descobri que eu posso trazer pra cá e as vezes posso ser levado pra lá a oração faz isso e a Bíblia diz que enquanto estão orando Jesus se transfigura diante deles e o texto diz que seu rosto brilha como o sol as suas vestes estão cheias de glória ele está vazado de glória cheio de glória não dá pra ver um corpo mas uma silhueta de um corpo envolto em brilho e em glória dá pra perceber roupa mas a roupa não é do tecido daqui não está aqui não é fabricada aqui é roupa coberta de glória oh bendito seja o nome de Jesus Pedro olha praquilo Tiago e João naquela experiência única quando olham praquilo se batem se rebatem se beliscam o que é isso o que é isso é glória ali mas a glória que está ali está também aqui meu coração se apequena a minha alma se quebranta que coisa linda é essa e daqui a pouco aparece Moisés e ela olhe tempo e dimensões que se encontram aqui passado e presente tudo ali o teu Deus é maravilhoso oh meu Deus a fala do antigo testamento está ali lei e graça dialogam pois eles conversam e dizem da morte dele e batem um papo cósmico extraordinário e não há conflito entre lei e graça entre antigo e novo testamento o que existe ali harmonia é beleza e passagem de bastão porque Moisés era importante mas na vinda do filho ele caducou Deus atualizou a sua missão e o seu projeto no mundo e Moisés ficou desatualizado aí Jesus está cheio de glória e Moisés e Elias ali você já viu aquele culto que cheio de glória aí Pedro de repente paga mico senhor senhor eu queria falar isso é hora de falar é hora de curtir senhor mas pedra pedra espera o que senhor eu queria falar aí Jesus nem diz fala e ele não espera Jesus dizer só que ele diz algo extraordinário ele diz assim eu nunca vi felicidade tão descrita aqui ele diz assim senhor bom estarmos aqui eu já vi a beleza de um de um de um nascer do sol senhor é lindo sou pescador já fiquei embebido fascinado pelo pôr do sol as gaivotas sim o mistério que é tudo que eu já vi mas senhor nada se compara a este lugar bom não é estarmos aqui eu quero profetizar hoje sobre a sua vida em nome de Jesus o senhor está depurando o seu gosto espiritual se prepare para ter mais desejos de Deus sim ser despertado na sua interioridade para ser pleno do senhor em nome de Jesus Pedro diz assim bom estarmos aqui façamos três cabanas senhor uma para ti uma para Moisés e outra para Elias ele nem diz assim eu não quero saber de mim nem dos amigos aqui porque eles pensam como eu é o adorador que chega só quer o objeto da sua adoração ali não tem ego ali não tem mesquiês ali as necessidades dele ficaram suprimidas por causa da presença de Deus a glória de Deus ali bendito seja o nome de Jesus se esqueça de tudo quando você é cheio da presença de Deus você anda na rua e você é cheio de questões de dúvidas de ansiedades mas quando você está cheio do Espírito você não quer saber de nada saber de nada e aquele negócio amanhã Deus resolve está na mão de Deus não me incomode bom está na presença do Senhor e no mais Ele fará louvado seja Deus esqueceu-se de si mesmo sabe esse texto fala da necessidade de conhecê-lo profundamente esses homens já tinham alguma coisa esses homens tinham um esboço já pronto instalado mas havia a necessidade de ter uma experiência mais profunda com Deus você não está vazio você tem um esboço você tem um material aí mas eu quero dizer a você suba o monte suba o monte lá em cima eles conheceram algo que lá embaixo não é possível conhecer não é possível o que te prende aí embaixo sobe o monte lá embaixo eu posso até ver algumas coisas lá embaixo eles viram o que Jesus fazia o que Jesus falava lá em cima descobriram quem Jesus é é o que Ele faz e fala é maravilhoso mas é um reflexo daquilo que Ele é e eu conheço Ele assim desse jeito esse esboço mínimo que precisa ser ampliado por Ele há um espaço que cabe a glória que seria capaz de destruir o universo cabe no teu coração experimentar um alargamento da alma alma restrita trancada engavetada Deus está dizendo eu vou ampliar tua alma pra mim eu tenho a chave eu vou abrir teu desejo por mais de mim me atraiu a tua vontade de me conhecer mais profundamente me atraiu a ti pois eu te digo receba alargamento de consciência ampliação da alma para conhecer a Jesus além da religião além da teologia além do conceito além do credo conhecê-lo de verdade e construir este patrimônio espiritual desanuviar a consciência e conhecê-lo de verdade sabe essa é uma subida dura que nós podemos adiantar o processo aqui dar uns passos na direção eu acho lindo que ali é o clímax mas aquela viagem também foi maravilhosa porque a cada passo que davam na subida do monte estavam se aproximando de uma glória que eles não conheciam mas que estava para ser revelada e compartilhada com aqueles três homens rudes e simples mas cujos corações estavam desejosos por mais do Senhor Jesus Jesus disse assim Pedro você precisa subir no monte esse teu jeito tosco atrapalhado você precisa subir no monte Pedro tem remédio para isso Pedro vamos ali eu não vou perder você Pedro vamos ali dá uma volta comigo a sóis e levar esses dois mais próximos vamos brechar o céu vamos ver e o pai haverá de trazer um precedente para a gente lá em cima e há um suor no caminho há um resfolegar natural no caminho mas quem quer ter a glória tem que pagar o preço e aí sobem a subida é íngreme e é demorada o sol escaldante mas eu sei o que eu estou buscando não desista deste ideal de uma vida espiritual plena abençoada e próspera na presença do Senhor a Bíblia diz que vai Tiago João vocês são filhos do trovão o Anerges vocês tratam as coisas com violência Tiago João filhos do trovão vocês precisam subir o monte comigo eu não me esqueço do momento em que vocês queriam destruir aquela aldeia samaritana somente porque não me recebeu e eu não vim destruir as almas dos homens este ímpeto só é tratado lá em cima vamos subir vamos subir porque vocês já me encontraram uma vez e disseram assim nós queremos te fazer um pedido Jesus peçam assassins sabe de boa Jesus eu queria que no teu reino eu e meu irmão a gente ficasse um lado direito os caras ambiciosos e outro lado direito e tal e aí de boa dá é possível vamos subir no monte isso aí vocês precisam ser tratados João você precisa ser preparado para o apocalipse vamos subir ao monte Tiago você precisa ser preparado para o martírio subamos ao monte e lá deixarei as minhas digitais em vocês Pedro Pedro estava falando uma nuvem cobriu da nuvem saiu uma voz que dizia assim eis aí diga comigo aí não precisa mais esperar olha aí olha aí aquilo que era uma esperança uma profecia aquilo que era um objeto de ânsia dos antigos dos patriarcas ele ali ele aí está aí no meio de vocês a espera acabou a ansiedade acabou olha ele aí olha ele aí olha ele aí eis aí o filho do meu amor eu acho interessante que ali tinha Moisés e Elias mas ele não se refere a triade ele diz assim eis aí o meu filho meu filho e ele diz assim a ele ou ou ouvi não precisa mais ouvir Moisés e nem Elias escutem meu filho quando eles ouvem aquela voz os discípulos se enterram entre as próprias pernas no chão pavor o medo um misto de sensação uma alegria que vai te matar uma glória que vai te te estourar é como se você pegasse uma nave e subisse e subisse até a pressão estourar tudo e eles têm essa sensação de glória e de morte porque a voz é um trovão aí ele meu Deus aí Jesus chega perto deles e eles enterrados é lindo isso levantai-vos não tenhas medo veja o que diz Bíblia detalhe e levantando eles os olhos a ninguém mais viram a não ser Jesus quero te perguntar o que te prende aí embaixo vamos subir o monte subamos o monte há coisas lindas para se ver e viver nesta odisseia que é subir o monte e subir no monte é vida que rola e que é curtida na direção de Deus e do projeto de Deus para a sua vida em nome de Jesus e cada passo ele fica maior e cada passo ele fica mais perto e você é mais fascinado e mais caído e mais pleno e dizendo assim é muito bom que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê a gente já sabe e que livro você pode comprar em qualquer livraria mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas através da ação social evangelismo e missões ao adquirir qualquer um de nossos produtos seja presencial ou a distância você está investindo em alguém na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos não vá em qualquer lugar vá na livraria arca missionária uma nova história começa quando você compra aqui de novo por favor não vá vai não vá até a próxima é Legenda Adriana Zanotto